Olá, tudo bem? Eu sou a Romy Nien, sócia fundadora da Outler's Academy, escola de idiomas focada em Business English. Nesse vídeo eu vou falar de uma palavrinha que muita gente erra a pronúncia no Brasil, ok? Então, a palavrinha é essa daqui, categoria em inglês. Como a gente pronuncia, gente? Como você pronuncia essa palavra? Vamos lá. A maioria das pessoas, posso afirmar que umas 90% das pessoas no Brasil vão pronunciar category, ok? Com o acento no T. Mas essa pronúncia não é correta, tá, pessoal? E aí, pelo fato, às vezes quando você pronuncia category, as pessoas podem não entender. Aí você pode falar assim, ah, mas que frescura, né? Não vai entender porque eu pronunciei category. Às vezes não é frescura mesmo. Por exemplo, se eu falar projeto, projeto, você vai entender logo de cara? Pode ser que leve um delayzinho até você entender que eu queria falar, na verdade, projeto, certo? Então, isso acontece com as outras pessoas também. Às vezes, se você, em vez de pronunciar corretamente, pronunciar category, a pessoa pode não entender na hora, sofrer um delayzinho ou até não entender mesmo, dependendo de quem for, ok? Então, vamos lá à pronúncia correta dessa palavrinha aqui. A pronúncia certa é category. Category. Então, o acento está no cat, ok? Lembre-se do gato. Gato, Rô? É, gato faz miau, miau. Esse gato mesmo. A gente não fala cat pra gato. Então, category, ok? Category, mais pra uma pronúncia britânica. Na americana, você vai ouvir as pessoas falando category. Category. Você já deve ter sentido que tem uma leve diferença na pronúncia de T's, sendo o inglês americano ou do britânico, certo? Então, americano falaria mais category. Category, ok? Então, o T tem mais um som de R, category, tá? E o britânico category, ok? Category, alright? De qualquer forma, você notou que nos dois casos o acento está no cat, tá? Não está no T. Então, não é category, ok? Então, vamos lá. Por exemplo, você pode falar assim, we need to hire a new product category manager, ou seja, precisamos contratar um novo gerente de categoria de produto. Outro exemplo, this is our most profitable product category, ou seja, essa é a nossa categoria de produtos mais lucrativa, ok? Espero que você tenha gostado e entendido. E lembre-se, de novo, finalmente, category, ok? Nunca é demais repetir, né? Tenta repetir você, category, ok? Então, espero que você tenha entendido e gostado. Se gostou, lembre-se, inscreva-se no nosso canal de YouTube, Outliers Academy, e ativa o sininho também, pois assim você será o primeiro ou a primeiro a saber dos vídeos novos que atualizamos e também poder assistir os anteriores que eventualmente você perdeu. Tem muito conteúdo legal de inglês, profissional e carreira. Te convido também a acessar o nosso site, outliers.com.br, outliers.com.br, para conhecer os cursos e os serviços que oferecemos. Quem sabe um deles não é o que você precisava para dar aquela guinada na sua carreira. Hoje em dia, o inglês é importante em todas as áreas e em todos os níveis, certo? Eu e a minha equipe teremos o maior prazer em te ajudar. Thank you very much and see you next video. Bye, bye!